Música Amigo ligado na tela da TV Aramaçã, equipes já descansadas, temos jogo no terceiro quarto. Por enquanto 17 a 11 para o time de Branco Arena, 3,65 vai vencendo, vai levando o título. Brunhara, bola bate no ar, não cai. Diferença de 6 pontos, completamente. No jogo ainda a equipe do Externato Tiradentes. Lembrando que são quatro quartos de 12 minutos, 12 minutos corridos. Cinco segundos para o arremesso, o Rafael bate para dentro, bola não cai. Aí o Júlio. Esse é o Sante, trabalha com o Carcazzoli. Bate para dentro do garrafão Carcazzoli. Novelli. Chegou marcando bem por ali. Bola na disputa, Sante ganha. Bate para dentro do garrafão, Sante. A bola bateu por último no camisa 9 da equipe de Branco. Boa, bola agora do Léo Barros. Tentou bater essa bola para dentro. Não fica com rebote o Novelli. Olha o Sante batendo para dentro. Veio bem o Fábio na marcação. Acelera o jogo pelo lado esquerdo. Passe atrás para o Novelli. Converter mais dois pontos para o Externato Tiradentes. Jogada individual do Fábio, hein? Fabinho batendo bem ali para dentro. 17 a 13. A diferença cai. Quatro pontos agora. Para três o Sante. A bola toca no ar e não cai. Léo Barros. Comecinho de terceiro, quarto. Léo Barros para dois. A bola não cai. Veio o Sante. Acelera o jogo pelo time de Branco. Bate para dentro do garrafão. Dois pontos e a falta. E o Novelli bate na cabeça ali, né? Como quem diz, não era para ter feito isso. Pedido de tempo técnico para a equipe de Arena. 3, meia, cinco. Reinaldo Leiva comenta. É o terceiro, quarto. Reinaldo. 19 a 13. É, a equipe do Externato Tiradentes esboçou uma reação no comecinho do terceiro, quarto. Mas a Arena respondeu rapidamente. É uma equipe que parece que está com um pouco mais de espírito de decisão. Está vibrando mais. Está jogando coletivamente. E agora o Sante fez a diferença. Partiu para cima. Fez a cesta. Ainda vai ter o arremesso de bonificação. A equipe do Arena parece que está num clima mais de decisão. Precisa se reencontrar. A equipe do Externato Tiradentes. É uma diferença ainda pequena. A equipe do Externato tem que ser um pouco mais ousado nos arremessos. Arriscar de três, vimos poucas tentativas e o Externato vai ficando ali pelo caminho. Depois de ter ganho por duas vezes da equipe do Arena 365, que está confiante. Está arremessando de onde dá, por enquanto, melhor na partida. Acho que a palavra é essa, né? A confiança. 9h42 para o final do terceiro. Quarto aqui no ginásio Alvaro Nozé. É decisão. É a grande final do basquete masculino 2019. Tem um lance livre ainda para tentar converter o Sante. Rafael Sante, camisa 9 da equipe da equipe de Arena 365. É o Sante que tem 83 pontos no campeonato até aqui. A bola chora, não cai a bola do Sante. Na semifinal, aliás, o Sante foi o segundo maior pontuador do time de branco. Tenta o rebote aí do Novelli. Tenta agora o Bilhazi. Bilhazi para dentro. A bola não cai. Léo Barros. Teve que pintar até o próprio companheiro ali, o Léo Barros. Agora faz o break. Segura. Tenta levar para dentro. Até o para dentro do garrafão. Não conseguiu o arremesso. O Léo Barros. Aí o Sante. Mais uma dele. Para o Carcaçole. Para converter mais dois pontos para a equipe de Arena 365. 21 a 13. Fábio. Edu Leite. 10 segundos para a conclusão do ataque da equipe do Externato Tiradentes. Fael. Deixou ali pelo lado direito. Novelli não conseguiu o arremesso. Não conseguiu converter esse arremesso de três. Agora sim para dentro do garrafão Novelli. Girou. Chamou a falta e ela veio. Passou a bola para a equipe do Externato Tiradentes. Aí o Roger. Fábio. De três. Converte a bola. Cai. 21 a 16. E o Fábio chuta bem dessa distância. Chuta bem de três. Precisa arriscar um pouquinho mais. Júlio. Trabalha com o Sante. Mais uma vez o Júlio. Dez segundos para a conclusão desse ataque. Bilhazi. Bronhara para dois. A bola não cai. Sante. Fica com rebote. Muito marcado. Não conseguiu o arremesso. Noveli. 21 a 16 é o placar. Terceiro quarto. Boa finta do Novelli. Bate para dentro. Para dois. Rebote do Roger. Para concluir e fazer mais dois pontos para a equipe do Externato Tiradentes. 21 a 18, Reinaldo. É, encostou o Externato Tiradentes. É aquilo que a gente dizia, né? Faltava o arremesso de três. E quando chegou além dos três pontos, trouxe moral, trouxe confiança para a equipe do Externato que reage na partida. Arcazzoli agora tentou de três. Não conseguiu. Air ball. 6 minutos e 50 para o final do terceiro quarto. Vai tentar agora uma recuperação. A equipe do Externato Tiradentes. Noveli para dentro do garrafão. Com o Roger é falta em cima dele. E agora parece que entrou no jogo o time de cinza e preto. Reinaldo vibrando, indo para dentro do garrafão. Então, você vê o que faz uma bola bem colocada. Um arremesso preciso de três, né? Depois do arremesso, a equipe ganhou outro ânimo, outro corpo. Vai reagindo e coloca o jogo de novo no equilíbrio. Não consegue converter a primeira bola, o Roger. 6 e 39 para o final do terceiro quarto. Vai para a segunda bola, o Camisa 18. Também não consegue converter. O Brunhara é quem fica com a bola. Incentivos, orientações, vem dos dois lados, né? Vem de todos os lados. 10 segundos para o arremesso. Seis minutos para o final desse terceiro quarto. 21 a 18. Segunda falta coletiva da equipe do externato Tiradentes. Vem agora o Edu Leite. Esticou o bração ali para fazer o corte. Bola atrás aí o Júlio. 10 segundos para o arremesso. Ele tenta de três. A bola toca no ar ou não cai. Edu Leite. Abre com o Fábio. Com inteligência. E o Rafael bate para dentro do garrafão. Rafael não consegue converter. Ainda tem rebote do Leite. Falta em cima do Edu. 5 e 18 para o final do terceiro quarto. Consegui converter essas duas. Esses dois lances livres. Aí entra de vez no jogo a equipe do externato Tiradentes. Edu não consegue converter o primeiro. Para o segundo arremesso. A bola chorou. Não caiu. Noveli no rebote. Para converter dois pontos. E agora o pedido de tempo técnico para a Arena. 3,65. 21 a 20. É o jogo o Reinaldo Leiva. Chegou o externato Tiradentes. Você viu como a equipe está muito mais ligada. Muito mais atenta nesse momento da partida. Agora a sexta no tapinha. E a equipe do Arena não conseguiu ficar com esse rebote defensivo. Cresceu em termos de ânimo o externato. Tudo após uma bola de três muito bem arremessada. O Arena 3,65 perde tempo numa hora muito importante. Para colocar de novo o ânimo em alta. Como estava desde o início do jogo. E voltar a fazer um trabalho ofensivo. A bola tem que chegar na mão do Carcaçola. Em condições de arremessar. Para isso, trabalhando o garrafão também é importante. Para liberar o camisa 23 para o chute. A equipe do externato Tiradentes. Agora tem uma conversa mais enérgica. Está no jogo de vez. O Tiradentes. 5,16 para o final do terceiro quarto. 21 a 20. Segue na frente. Arena 3,65. Se organiza defensivamente a equipe do externato. Santi vai tentar abrir agora na jogada individual. Prefere o passe. Carcaçola e bate para dentro do garrafão. O passe. Foi muito forte para o Bilhazi. E parece que está sentindo essa pressão. A equipe de Arena 3,65. Reinaldo. É, sentiu. Sentiu a reação. As jogadas não fluem mais com a mesma naturalidade do início do jogo. E isso é complicado dentro de um jogo de basquete. Quando você perde a confiança, teu adversário cresce. Edu Leite deixou mais atrás. Aí o Roger para 3. A bola não cai. Bilhazi. Faltou um pouquinho de paciência agora para a equipe do externato Tiradentes. Bate para dentro o Júlio. Abriu para o Carcaçola. Olha ali. Para dois pontos mais da equipe de Arena 3,65. 23 a 20. Rafael Darice com Edu Leite. Dentro do garrafão com o Fábio. De novo Edu Leite. 10 segundos para o arremesso. Novelli. Para dois Novelli. A bola toca no aro. Não cai. Boa recuperação do Fábio. Edu Leite para dois. A bola toca no aro. Não cai. Ainda abriga o Edu. Carcaçola. Três pontos é a diferença. Aí o Santi. Bilhazi. De novo o Santi. Tem que definir a jogada. Carcaçola. Mais uma vez. Dessa vez sim para três. Três pontos mais para a equipe de Arena 3,65. E o Carcaçola é um cara que bate bem de três aí na Aldo Leiva. Falta explorar um pouquinho isso também. Decisivo o Carcaçola. Ele não tem medo de arriscar. De três. Na outra bola que teria sido de três. Ele ainda acabou pisando na linha. Ficou de dois. Mas está muito confiante. Estão caindo todas as bolas do Carcaçola. É o homem a ser acionado pelo 3,65. E a ser marcado pelo externado de Tiradentes. Olha o Júlio. Falta em cima do Júlio. Falta para a equipe de Branco. 2,57 para o final do terceiro quarto. 26 a 20 é o placar. Tem a chance agora o Júlio de converter mais dois pontos. Para a equipe de Arena 3,65. Converte o primeiro. Converte o primeiro ponto, Júlio. O segundo não cai. Júlio tem 108 pontos. É o segundo maior pontuador da equipe de Arena 3,65. Fez 22 na semifinais. Rafael Darice. Léo Barros para dois pontos. Mais para a equipe do externado de Tiradentes. 22 a 27. Não deixa fugir do placar. Cinco pontos é a diferença. Júlio. Aí o Santi. Bate para dentro. Falta em cima do Santi. 2,10 para o final do terceiro quarto. O Santi vem para tentar converter dois lances livres. Vem na pressão também da torcida, hein? Tem pressão da torcida aqui também. Vem com o Santi. A bola não cai. A bola não cai. Segunda bola do Santi cai. 28 a 22. Abre mais uma vez seis pontos de diferença. Novelli. Bate para dentro do garrafão Novelli. Chama a falta. Ela vem. É falta para a equipe. O externado Tiradentes teve um choque ali do Novelli com o Carcazzoli. O próprio Novelli vai ali pedir desculpas depois da infração marcada pela arbitragem. Novelli não chega a ser um grande pontuador da equipe do externado Tiradentes. com 47 pontos. Converte o primeiro, Novelli. E também o segundo. 24 a 28. 4 pontos é a diferença. Para você ter uma ideia, a maior pontuação do Novelli na competição foi no jogo 5. Ele fez 15 pontos. Carcazzoli. Ela toca no ar e não cai. Brunhara. Fica com rebote. Vem agora na interceptação. Contra-ataque. Léo Barros. Tenta bater para dentro. Tentou usar a tabela. A bola não cai. Mais um contra-ataque dessa vez para a equipe de Arena. 3,65. Santi. Bola não sai. Agora pegou a saída de bola. Arbitragem acabou pegando a falta, na verdade. Vai para o jogo Santi. Vai batendo bola. Vai deixando o tempo correr. Joga com inteligência. Equipe de Arena. 3,65. Aí o Júlio. Tenta bater para dentro do Garrafão. Perde a bola. Novelli. No contra-ataque. Daí para o Rafael Darice. A falta em cima dele. Falta em cima do Rafa. que tem dois lances livres para tentar converter. 56 segundos para o final desse terceiro quarto. Quatro pontos é a diferença. Arena 3,65 na frente. 28 a 24. O Rafa pode diminuir a diferença para dois. Rafael tem 74 pontos na competição até aqui. O jogo que ele mais pontuou foi o jogo 3, com 25. Mais uma vez o Rafael. Também não converte o segundo. Tem rebote. Vem agora na velocidade o Santi. Bate para dentro do Garrafão. Santi. Ajeita mais atrás com o Júlio. Carcazola e pede. Ficou sem opção. Júlio bateu para dentro do Garrafão. Boa. A bola para o Santi. Para dois. A bola não cai. Chega cortando para ali o Rafa. Coloca para fora. 38 segundos para o final desse terceiro quarto. A diferença ainda é muito pequena, hein, Reinaldo Leiva? Muito pequena. Está tudo em aberto. A equipe do externato teve uma reação, mas o 3,65 não deixa chegar ao empate. Três pontos mais para o Carcazoli. 31,24. Léo Barros para três. A bola toca no aro. Não cai. Tem rebote ainda da equipe externato Tiradentes. Rafael Darice. Léo Barros. Dez segundos para terminar o terceiro quarto. Rafael Darice. Para dois. A bola não cai. Continua à frente a equipe de Arena. 3,65 nesse final de terceiro quarto. 31,24. É o placar. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. O que 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 o o que 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 o que. Obrigado.